E aí gente, olha só, encerrando mais uma noite fantástica de atividades do E-Task. Hoje a gente veio aqui, estamos aqui no App Lab, um evento do E-Task falando sobre vendas na nova economia. O que é a nova economia, o novo consumidor e o que deve ser o novo comportamento de vendedores, de líderes e uso de ferramentas e dados, para ser muito sucinto no que foi dito hoje. Para que as empresas hoje, elas entendam que tudo que elas precisam fazer em vendas e marketing precisa ser novo para acompanhar um mercado novo. Então foi um grande barato, mais uma vez, associados, diretores do E-Task presente, uma troca de informações muito legal, muito bacana, muito conteúdo a ser disseminado. Então para você que está vendo esse vídeo, que acompanha o E-Task, se aproxime desses eventos. Para você que é associado, diretor, que talvez não pôde estar aqui com a gente nessa noite, veja, olha a agenda do E-Task para estar presente nos próximos eventos. Porque os conteúdos estão muito bacanas e a troca entre os participantes, muito legal. Beleza? Valeu e obrigado, E-Task, por essa oportunidade. Valeu!